Quando eu nasci e me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Daí o relacionamento desandou Mandou esclarela ou apaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Mais uma gravação com a qualidade Nasci e me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Daí o relacionamento desandou Mandou esclarela ou apaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Falou de farra Vou apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Mandou esclarela ou apaixonado Mandou esclarela ou apaixonado Aí você é negra, vamos tudo Vamos morar ali embaixo do Piauí A Seraí, o Torreiaí, o Torreiaí Tudo tá com nós Vai, vai, vai Coruja Mix E você vai sentar por cima Vai, vai E o Didi vai te pegar Vai te pegar Não pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai Tô tampinha na pôr, tranca Com o bumbum Ela balança E o lixama de balanda Ela vai se apaixonar Tô tampinha na pôr, tranca Com o bumbum Ela balança E o lixama de balanda Ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai, Coruja Mix Você não vai ser desgravando tudo ao vivo Toca brava E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Vai te pegar E tô pedindo agora E não adianta Tu volta, menina Agora você vai Eu dou tapinha na pôr, tranca Com o bumbum Ela balança E o lixama de balanda Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na pôr, tranca Com o bumbum Ela balança E o lixama de balanda Ela vai se apaixonar Ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar O Feltas com Prazoide Isso é parra do clê Em nome de pai você desabando tudo Que padrão do gêmeo Pensando bem Vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Mas aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, Frank Cabral Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Sou ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar E agora eu já vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Baby, alô Oi, Frank Cabral Tudo bem contigo Tudo, nego Só liguei pra te avisar Que foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas sorte que eu errei Seu ingrato Para apanhar CDs Vai, Natan Vai, Natan Turu Xambi O balançado é ter cabral Do cabral Frank Cabral Logo e barra Para a mão de onça Chama a mão de onça Passeira Dilson Cabral Chama a mão de onça Vaca Brava Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste bagunçar a minha mente Vai passar o dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém Vindo nos complicar Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de me odeio Ainda não me chame de beber E é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de beber E ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de me odeio Ainda não me chame de beber É assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de me odeio Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de me odeio Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber É assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê, 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 iê E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pai, me desculpe mas não fiz por maldade Se o dono de ser vaqueiro me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa amor Pai, assim como o senhor fui um homem respeitado Na vaquejada o melhor ainda roubar gado Eu só queria lhe orgulhar como filho Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueiro, a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueiro, a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mais uma gravação com a qualidade Pai, me desculpe mas não fiz por maldade Se o dono de ser vaqueiro me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa amor Pai, assim como o senhor fui um homem respeitado Na vaquejada o melhor ainda roubar gado Eu só queria lhe orgulhar como filho Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueiro, a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueiro, a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Corujo Mix, Corujo Mix E você vem pra mim que eu vou te ensinar Essa é a nova dança que chegou para ficar Você vem pra mim que eu vou te ensinar Você pode encostar em mim Eu não vou te machucar Não vou E eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem E eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem E você vem pra mim que eu vou te ensinar Essa é a nova dança que chegou para ficar Você vem pra mim que eu vou te ensinar Você pode encostar em mim que eu não vou te machucar Não vou Eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer o bem E eu só sei fazer o bem 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 Vai pra cima, vai Música Vai malandra, ele tá louca, tu brincando com o bumbum, tan-tan, como bumbum, tan-tan Vai malandra, ele tá louca, tu brincando com o bumbum, tan-tan, como bumbum, tan-tan, como bumbum Tu tá perdido, se prepara, eu vou mostrar, presta atenção, presta atenção Se tu aguenta, eu vou mexer, descer, que cadê o chão? Desce rebola gostoso, empina, me olhando, te pego do jeito Se começar engraçando comigo, tan-tan-tan-tan Desce rebola gostoso Se começar engraçando comigo Barra, faz dança E tu não vai parar Barra, faz dança E tu não vai parar E vai malandra Tá louca, tu brincando com o bumbum, tan-tan, como bumbum, tan-tan, como bumbum, tan-tan E vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum, tan-tan, como bumbum E vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum, tan-tan, como bumbum Tu tá perdido, se prepara, eu vou mostrar, presta atenção Presta atenção Se tu aguenta, eu vou descer, mexer, que cadê o chão? Desce rebola gostoso Empina me olhando, te pego do jeito Se começar engraçando comigo Taca, 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 taca Desce rebola gostoso Empina me olhando, te pego do jeito Se começar engraçando comigo E a farra faz dança E tu não vai parar E a farra faz dança E tu não vai parar E vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum, tan-tan, como bumbum E vai, malandra Eita, louca, tu brincando com o Mumu Tan-tan, com o Mumu Tan-tan Bora, banha CDs, banha CDs Bora, meu parceiro, Matheus Bora, boneco Pra cima vai, pra cima vai Wesley, meu parceiro Sai daí, por um geliz Envolvimento diferente Eu ensino a você A você Tu vai sentar e vai quicar E vai descer de uma vez Uma vez E esse hit, esse clente Na tua mente vai ficar Sento, sento, sento Sento, 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 sento Ou sento, fico devagar Sento, sento, sento E sento, fico devagar Não precisa exagerar Nem muito menos Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar Tu vai sentar, 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 vai sentar O nosso bom dia é sinistro Vem pra cá, vou ensinar A descer, a subir Pra que cair e rebolar Estar, a descer, a subir Pra que cair e rebolar Descer, a subir Pra que cair e rebolar A alica e rebolar Pra que cair e rebolar Diz o pressão Sai daí, curuxa mix Quis! Mais uma gravação com a qualidade Bahia CD 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 Bahia CD